Esse é o show da Luna O pulo da pulga Corre, corre, Júpiter Turbo Júpiter ativando Fim da linha O que aconteceu com o Capitão? Capitão! Vem pegar a gente! Ele quer pegar o saco Uau! Ele consegue pular tão alto Calma, Capitão! Capitão, olha como ele é pequenininho E você é tão grande Não pode, Capitão! O que foi, Júpiter? Tá coçando Muito mesmo E a coceira tá andando Que estranho Deixa eu ver Não se mexe, Júpiter O que é isso? É uma pulga Uma pulga? Que legal Deixa eu ver Vocês viram isso? Ela pulou mais alto que o sapo É! Como pode uma pulguinha tão pequena pular tão alto? Como pode uma pulga pular igual um canguru? Luna, por que a pulga pula, hein? Ué! Porque ela... Eu acho que é porque ela... Ué! Por que será que ela pula? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Mas então por que será que a pulga pula? E como será que ela pula tão alto? Eu acho Talvez as pulgas tenham molas no pé É isso! Nosso experimento! Já que não conseguimos pegar pulgas Vamos fazer pulgas Pra descobrir por que elas pulam Nós vamos fazer pulga? Haha! Legal! O vovô tem tanta coisa legal Olha essas molas Essa fita E essas lentes gigantes É! E ele deixa a gente brincar O que é mais legal ainda É! Luna, você sabe dizer quantos olhos tem as pulgas? Eu não sei Mas eu acho que dois Minha pulga robô tá quase pronta A minha também! Olha! Se aquela pulguinha consegue pular tão alto Imagine as nossas super pulgas robôs Júpiter, você reparou que elas não estão saltando alto? É! Elas não pulam como as pulgas do capitão É! É! Elas não pulam! Mas nós podemos pular Então vamos fazer de conta que a gente era pulga E pulando capitão! Nós vamos ser pulgas! Somos pulgas! Uou! Eu posso pular bem mais alto que você Uou! Acho que eu fiquei grudado Jura? Deixa eu tentar! Uau! A gente gruda mesmo! Legal! Luna, a gente não tem mola nos pés Não! Mas conseguimos saltar muito alto! Ah! Isso tá tudo muito bom! Mas eu quero saber O que uma pulga faz para se divertir? É o que vamos descobrir! Êêêêê! Pulga furão em ação! Nós vamos pular no capitão! Legal! Legal! Pelo visto ser pulga vai ser bem divertido! Vamos todos pular juntos! Um, dois, três e... Uau! Como ele tá alto! E acho que vamos ter que esperar ele deitar para escalar! Nada disso, Cláudio! Nós somos pulgas! E pulgas pulam! Um, dois e lá vão... Três! Quanto pelo! Claro, né Cláudio? A gente tá no capitão! Até que quentinho! E chegamos em um só salto! Do chão ao cão, em um só pulo! Olá! Olá! Bem-vindos ao Hotel Capitão! Acho que não entendi! Muito prazer! Que tipo de acomodação vocês preferem? Temos espaços com vista para cauda... Lombar quentinha... A super suíte pescoço coleira! Que legal! O Capitão é um hotel pra pulgas! Hehehehe! Eu quero um quarto com geladeirinha! Hehehehe! Muito obrigada! Mas não viemos dormir no hotel! Viemos só pra conhecer! E fazer cócegas no Capitão! Hehehehe! Vamos pular! Hehehehe! Se segura, pessoal! Não se preocupem com as sacudidas do hotel! Esses pelinhos no nosso corpo funcionam muito bem! A gente só sai mesmo com pente fino! Hehehehe! Sigam-me! Vejam que vista incrível! Podemos brincar no rabo dele? Pode sim, mas... Isso é só para maiores de 2mm de comprimento! Que tal vocês conhecerem a nossa cobertura? Hehehehe! Hehehehe! Essa é a melhor experiência de todas! Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki A gente pula sem parar Super salta a gente dá Maior que a gente a gente dá Tentas vezes maior que a gente a gente dá Pois não temos asas para voar E sim super pernas para pular Puga, pula, puga, salta Somos pulas 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 Puga, pula, puga, pula, puga Pula, puga, pula, puga Pula, puga, pula, puga Pula, puga, pula, pula Pula, puga Cansei de ser pulga Quer dizer, cansei, mas não cansei tanto É que eu tive uma ideia Pro nosso show ficar muito legal O show do circo de pulgas Não, Júpiter Um show de pulgas que cantam Legal Eu quero ser uma pulga Oi, vovó Oi, vovó Bem-vindos ao Hotel Capitão Puxa, Capitão Você virou hotel E nem me falou nada É que é um hotel Só pra pulgas, vovô Adoro hotéis Ainda mais com um tapete macio desses Acho que o Hotel Capitão está querendo ver o show E nós também Então vamos começar Um, dois Um, dois, três Tique, 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 tique tique Somos buques Somos budas Lula o chão ao caum pulo Tique, 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 tique Somos buques O telhado e o gato soltam Tique, 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 tique Somos budas E a gente pula sem parar Para alcançar o nosso lar Descansar aoители Descansar ou pra jantar A gente pula sem parar Super salta a gente dá Maior que a gente a gente dá 200 vezes maior que a gente a gente dá Pois não temos asas para voar E sim super pernas para pular Pulga, 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 salta Precisamos de um pente fino Pra fechar o hotel de pulgas do capitão Acho uma excelente ideia Nada mais de pulgas por aqui Só essas Vovó, você já sabia que as pulgas não voavam como avião? Não fazia ideia, Júpiter Ai! Isso doeu! Quantos fios de cabelo será que eu tenho na minha cabeça? Será que a vovó tem mais cabelo que eu? Ou o Júpiter? Quando a gente perde um fio de cabelo Quanto tempo leva pra nascer de novo? São tantas perguntas Este é o show da Luna Luna, Luna Amém? O que você fala? Eu acho que já tome uma Ikó